Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que vocês estejam super bem. Então vamos para mais uma dica. Qual é a dica de hoje? Gente, hoje nós vamos falar além de um laço, tá? Esse modelo aqui foi o que eu escolhi para estar colocando no meu Instagram, simbolizando setembro amarelo. E convido cada uma de vocês para fazer isso, não precisa necessariamente ser esse modelo. Eu que quis, por quê? O boutique duplo me lembra corações, corações unidos, tá? Eu sempre gostei desse laço porque eu acho que aqui, ó, faz os desenhos, coisas de laceira. Então tá aqui, ó. Olha que lindo. Resolvi trazer o passo a passo para vocês e a ideia, a ideia sim, de colocar a hashtag setembro amarelo. Ofereceu um apoio a essa causa tão importante. Vamos lá, vamos para a dica, tá? Se vocês forem participar, me marque lá no Instagram, tá? Vamos encher aquilo lá de vida, luz, brilho e amor. Para fazer o laço, vamos lá que o assunto agora vai ficar sério, hein? Vamos precisar de um arquinho encapado, tá? Esse aqui já está encapado, eu encapei para adiantar. Fita número 2 para acabamento, tá bom? Eu vou usar essa micro, tá? Essa manta de strass que está um sucesso. Tem essa cor aqui que eu vou fazer também, vai ser o próximo, tá? Eu vou fazer vários modelos do laço amarelo, gente, tá? E fita número 9, tá? Serão dois pedaços apenas, ó, da fita número 9, que é 38 milímetros, tá? Serão dois, dois pedaços de 69, peraí, 69 centímetros, gente, tá? Ó, viram? 69 centímetros, tá? Acompanhe esse vídeo até o final, tá? Porque vocês vão pegar bastante dicas, principalmente no alinhave na hora de armar, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O mesmo que eu for fazer em um, eu vou fazer no outro, tá? Então, ó, selar as pontas, tá? Selei, ok. Aqui, ó, eu vou marcar 7 centímetros, tá vendo, ó? E vou dobrar, tá? Feito essa dobra, eu vou fazer essa marcação, ó. Isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Selar a outra pontinha, nós vamos dobrar no meio, com essa dobra aqui, tá? A marcação aqui vai ser pela dobra. Então, nós vamos dobrar no meio, tá? E vamos fazer outra marcação no meio, tá vendo? Ó, feito isso, você vai abrir a fita e vai trazer a marcação aqui no meio, tá? Ó, lá, ó. E você vai fazer essa dobra aqui, tá? E vai fazer uma marcação aqui, tá? Ó, ó. E o mesmo vamos fazer com esse lado aqui. Eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui, tá vendo? E vou fazer esta marcação. Ficando assim, gente, ó. Ele totalmente marcado, tá vendo? Agora, o mesmo eu vou fazer com essa fita aqui. Prontinho, meninas, marquei as duas fitas, tá vendo, ó. Agora, nós vamos para a montagem, tá? Então, ó, eu vou pegar, tá? Uma ponta aqui, ó. Vou fazer essa marcação, ó. Ficando assim, tá vendo? Agora, nós vamos pegar essa ponta. Não é aquela que nós separamos sete centímetros, não, tá? Essa ponta, ela vai por cima, por dentro, tá? Por cima da fita. Na posição de cima, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui no meio, tá vendo, ó? Ok. E agora, tá? Nós vamos virar, tá? E essa parte aqui, tá? Que foi feita a marcação, nós vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui por cima, bem aqui no meio, tá vendo? Então, você vai pegar aqui, ó. Você vai colocar um pouquinho de cola, só pra poder te dar, tá? Só pra te dar segurança pra você ir pro alinhavo, ó. Tá vendo? Bem no meio, centralizando, ó lá, ó. Viu? Vou colocar agora esse, pra poder só segurar. Ó lá, tá vendo, ó. Certinho. Esse ficou por cima, tá? Então, deixa eu segurar aqui pra cola pegar. Esse por baixo. Aqui, ó, já tá feito todas as marcações, tá? Então, agora, nós só vamos fazer isso aqui, ó. Marcação com marcação. Eu vou descer aqui. Ó lá, ó. Vou centralizar. Linha aqui. Seguindo. Vou tirar. Esse. Vou me dar um apoio aqui, pra poder mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? As marcações. Então, agora, nós vamos pegar a agulha, linha, e vamos no alinhavo, tá? Começando aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Olha onde eu tô botando quatro. Cinco. Ó. Seis. Olha onde foi o seis. Saindo por cima. Lembrando que a parte de cima é a que tá de baixo na minha mão. Porque eu tô segurando ele de cabeça pra baixo, tá vendo? Agora, nós vamos virar, tá? Gente. Ali, ó. Os pontos ficaram nessa posição. Eu vou, tá? E vou voltar, tá bom? Ó. Agora, seguro pra voltar por dentro, tá, gente? Nada de dar volta por fora, porque assim, ó. Dessa forma aqui, o acabamento fica bem sofisticado. Olha lá. Olha que lindo. Desse jeitinho aqui mesmo, tá? A ponta pra cá. Não vamos cortar, tá? Nós não vamos cortar a linha. Vamos deixar aqui. O mesmo eu vou fazer agora, tá? Com esse daqui. Vou pegar a pontinha, tá? Vamos fazer uma marcação, hein? Cola de silicone. Bora lá. Bem detalhado pras meninas que têm dificuldade, que gostam de dicas, tá? Se um boutique só já é um sucesso, gente, em vendas, dois, muito mais, tá? Prontinho. Essa parte, ela veio por cima, tá? Agora, a outra, nesse pedacinho aqui, vai por aqui. Então, vamos lá? Colo agora do outro lado, tá? Só pra poder segurar mesmo, tá vendo? Vamos lá. Agora, eu venho aqui no meio, tá? E coloco a fita, tá vendo? Dou uma apertada pra poder a cola pegar legal, tá vendo, ó? Fiz isso. Nós vamos colocar assim, ó, tá? A marcação já foi feita. Então, o que que nós vamos fazer? Isso aqui, ó. Vamos unir pra poder levar para o alinhavo, tá vendo, ó? Vamos embora? Vou segurar aqui um pouquinho. Ó, agora vem a dica, tá? Agora vem a dica. Esse daqui, a ponta tá por fora. Eu não cortei a linha, porque eu quero ir seguir nos dois. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, nessa posição mesmo. A minha ponta tá pra cá, tá? Tá vendo? Então, eu começo por aqui, tá? Gente, eu sou abusada e eu gosto e acho que vocês também gostam de dicas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó lá. Igual eu fiz com o outro, tá vendo? Agora nós vamos virar, tá? Virei, fechei na agulha. Vou puxar até encontrar aqui, ó. Encontrei. Eu vou arrumar, tá? Agora eu vou arrumar todos, todos os dois juntos, ó. Tá vendo? Agora eu vou segurar, virar, porque assim pra mim fica melhor. Então, vamos lá? Vamos arrumar, vamos arrumar e vamos voltar. Então, ó. Agora eu vou voltar unindo eles e deixando com o acabamento perfeito, tá? Quer ver? Nada de dar volta, nada deles escorregarem e eles ficam lindos, olha. Fica unido realmente um no outro nas posições corretas, ó lá. Vou alinhar todo. Segurando. Agora você vai ajeitar aqui, porque nós vamos voltar, tá? Segurando. Então, ó. Prontinho. Ok. Ali, ó. Agora vamos puxar. E cortar, tá? Então, ó. Isso aqui, ó. Agora vamos dar aquela arrumada aqui, ó. Ó. As pontas. E olha que lindo, gente. Olha. Lindo, né? Agora vamos lá, vamos colocar ele no arco, tá? Então, ó. Eu vou pegar aqui, eu quero colocar ele nessa posição. Então, ó. Cola quente. Agora a cola quente eu vou colocar aqui, tá? Bem na união dos dois laços. Pegando os dois laços, olha lá. Tá? Feito isso aqui, nós vamos pegar agora a fita número dois. Pra poder fazer um acabamento aqui. Perfeito. Então, vamos lá, ó. Fita número dois. Agora eu vou envolver, tá? Ó. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou botar um pouquinho aqui em cima, que esse aqui contém a ponta. Eu não vou colocar na lateral, não, tá? Então, ó. E arrumando, tá? Arrumando pro laço não virar. Olha lá. Tá vendo? Ó. Nós vamos seguir agora pra fazer o acabamento. Novamente, um pouquinho de cola quente na lateral. E vamos rodar agora pra fazer o acabamento, tá? Deixa eu tirar esse fiapo daqui. E vamos lá pro final agora, tá? Prontinho. Então, ó. Vou cortar a fita. E dar uma selada nela. Vamos passar a cola quente aqui. E prontinho. Olha que lindo que ele fica, gente. Fica bem lembrando uma flor, né? Aqui, ó. Você pode deixar as pontas assim. Ou fazer como eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó. Mas eu vou deixar isso aqui assim. Com essa ponta desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora vamos aplicar a manta, tá? De estraze. Então, ó. Eu vou colocar a cola quente aqui. E... Porque a cola quente, essa é... A da ladeira de 60. Não solta, tá? Ainda mais que vai derreter um pouco a manta aqui, ó. Então, ó. Mais um pouco até o local do acabamento aqui. Então, já apliquei desse lado, tá? Agora eu venho aqui e vou cortar. Vamos lá? Prontinho. Prontinho. Ficando assim. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Deixa eu tirar esse excesso aqui do plástico. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui desse lado. Prontinho, meninas, ó. Já fiz também. Olha que lindo. Agora nós vamos fazer aqui, ó. No meio, tá? Então, ó. Cola quente. Tá? Vamos lá. Voltei, meninas. Tinha um... Tudão chorando. Vamos lá. Faz parte, né? Quem é mãe sabe. Então, ó. Tá aqui, ó. Agora nós vamos colocar no outro lado, gente, ó. Olha que lindo que fica, tá? Agora eu vou pegar a tesoura, tá? E cortar aqui. Não é bacana deixar passar o arco aqui, ó. Porque senão vai ficar agarrando no cabelo, tá? Deixa eu tirar esse pedacinho de fiapo de cola aqui, tá? Ainda sobrou um pedacinho ali de manta de strass pra fazer um biquinho de pato. Então, ó. Tá aqui um boutique duplo, gente. Olha, com pontas. Que eu fico maravilhada. Olha que lindo. Esse rosa. E agora o amarelo. Que é sempre, sempre, sempre sucesso, gente, tá? Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Gente, lembre, tá? Lembre de me marcar lá. Passa qualquer laço. Vamos levantar essa causa importante. Setembro amarelo, tá? Enquanto tiver vida, tem solução, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Muita luz. Muita paz, tá? Muito amor. Muita saúde. Muita fé. Muita esperança. Pra cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Muita paz, tá? 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 Muita paz, tá?